Mas Arlequina, você não pode deixar ele fazer isso com a gente? Não mesmo, você precisa ajudar a gente! Não, Arlequina, não! O que é isso? Agora anda, levante-se bem devagarzinho! Sempre sou eu com o taco! Agora quem que vai ser a próxima vítima? Só esperar agora, ou Andy ou Gabriel, pra eu acertar com o taco! Só esperar a hora de chegar! Mal sabem eles o que estão esperando! É um taco bem na cabeça deles! O que vai ser a vítima? Eu vou fazer bem assim! Olha, estão vindo, estão vindo! Agora, 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 agora! Ai, eu achei que estavam vindo! Agora é a hora, agora eu vou acertar! Vem, 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 vem! Não, Arlequina, não! Oh, não! Olha o que esse taco fez! A culpa foi toda sua! Você não sabe olhar! Era pra ter sido a o Êndio Gabriel! Não, Arlequina! Arlequina, você precisa acordar! Você que vai me ajudar a prender a o Êndio Gabriel! Acorda! Arlequina, acorda! Não era pra ter te atingido! Era pra ter sido a o Êndio Gabriel! Preciso que você se levante! Acorda, Arlequina! Arlequina, tá na hora de você acordar! Oi, friozinho! Acordei! Ainda bem que você acordou! Você não acredita no que eu fiz! Você me deu uma tacada! E eu nem fiz nada pra você! Foi o imprestável desse taco aqui! Eu vou dar uma tacada em você! Não, não, não! Calma, calma! Arlequina, eu preciso da sua ajuda pra capturar a Wendy e o Gabriel! A minha ajuda, pudinzinho! É, sabe o que é? Eu tenho muitas coisas pra fazer agora! Agora eu tenho um encontro com a loira do banheiro! Não, não, não! Você vai me ajudar sim! Porque eu vou me vingar deles! Afinal, eu estou grávido por causa deles! Tudo bem, pudinzinho! Eu te ajudo! Mas fala logo! O que você quer que eu faça? Você quer que eu fique escondida observando eles? Não! Eu fico aqui observando eles, esperando eles aparecerem! E você fica lá em cima! Fazendo o quê? Vê se eles vão por lá! Eles podem ir tanto por lá e tanto por aqui! Mas por aqui é mais provável! Então eu vou ficar aqui! Tá! E se eles aparecerem? O que eu faço? Eu chamo eles pra tomar um cafezinho? Você fala pra eles darem a volta por aqui pra eu dar uma tacada neles! Ah, pudinzinho! Eu não estou gostando dessa história! Eu não quero te ajudar com isso, não! Pode ir, querida! Pode ir! Vai sim, vai agora! Senão quem vai levar a tacada é você! Primeiro, eu já levei uma tacada! Segundo, o taco é meu! Deixa que eu uso ele! Vai você sozinha lá, tchau! Vai você sozinha lá, tchau! Ai, pudinzinho é muito chato! A gente precisa fazer um pão com barata, porque é o que o Coringa gosta! E a gente precisa fazer as pazes com o Coringa! Mas Gabriel, eu não vou pegar em barata nenhuma! Eu só encosto no pão! Ela já está morta! Relaxa! Ela já está bem morta! Ai, mas ainda é muito nojenta! Eu é que não quero encostar o dedinho nessa barata! E você nem precisa encostar em mim, hein? Eu não sei qual que é o melhor, se é rato com pão ou barata com pão! Você pode experimentar pra saber! Não, eu não! Eu não sei se o Coringa gosta, qual que ele gosta mais, se é rato ou barata com pão! Mas a gente vai fazer barato com pão! É, eu acho que ele vai gostar! E agora eu vou ter que pegar pela anteninha da barata! Pega logo, Andy! A gente precisa logo falar com o Coringa! Antes que ele pegue a gente e tente nos prender, sequestrar, sei lá, pronto! Está pronto! Pão ou barata! Wendy, agora vamos procurar o Coringa lá no quarto! Vem! Ai, cadê o Wendy e o Gabriel? Que horas será que eles vão aparecer aqui? O Pudinzinho está ali me vigiando! Ai, eu preciso arrumar uma forma de fugir dele! Alequina! Está tudo certo aí? Sim, Pudinzinho! Eu estou vigiando para ver se a Wendy e o Gabriel aparecem aqui! Fique tranquilo! Fala baixo! Eles estão bem aqui perto! Tá bom, Pudinzinho! Eu vou falar bem baixinho! Ai, cadê o Wendy e o Gabriel? Eu vou fugir do Pudinzinho! Ele não vai nem perceber mesmo! Daqui a pouco eu volto! Ai! Wendy! Gabriel! Arlequina! O Coringa está furioso com vocês dois! E ele quer prender vocês com a minha ajuda! Mas eu não concordo com isso! Mas Arlequina! Você não pode deixar ele fazer isso com a gente! Não mesmo! Você precisa ajudar a gente! Vocês não entendem! Ele está completamente descontrolado! Eu não sei o que fazer! Vocês precisam fugir! Desaparecer! Sumir daqui! Tá! A gente pode até fugir! Mas isso não vai adiantar nada não, Arlequina! Essa casa é nossa! Você precisa prender o Coringa! Isso! Ai, é mesmo! Tá! Eu vou prender ele! E vocês pedem desculpas! Vamos torcer pra isso dar certo! E ele não querer se vingar de mim depois! Daqui a pouco eu volto! Pudinzinho! Arlequina! Você conseguiu alguma informação? Não! Ainda não consegui nenhuma informação! Ah! Você não serve de nada mesmo! Eu nem devia ter pedido a sua ajuda! Não serve de nada! Não serve de nada, né, pudinzinho? Isso é o que nós vamos ver! Ai! Ai! O que isso? Agora, anda! Levante-se bem devagarzinho! E senta aqui! Arlequina! Ana, você me traiu! Não! Eu não te traí! Eu estou cuidando de você! Pra nada pior acontecer! Anda! Levanta! Eu não acredito que você me traiu! Ainda mais que você está vendo que eu estou grávido! Ai! Está tudo doendo! Minhas costas! Tudo, tudo, tudo! Você ainda quer que eu fique aqui preso? Você vai me prender agora? Sim! Eu vou te prender! Porque o Êndio Gabriel, eles têm uma coisa muito importante pra falar com você! E eu não quero te ajudar a prender eles! A gente mora aqui! A gente não pode prender eles! Você é uma traidora! Além disso tudo, você me prendeu aqui! Eu estou tão indefeso! Você sabe como é estar grávido! Grávido não, né? Grávida! Você vai ver só! Eu não quero falar com o Êndio Gabriel coisa nenhuma! Coringa! Nós estamos muito arrependidos da brincadeira que nós fizemos com você! E gostaríamos de pedir desculpas! Wendy, cadê o pão do Coringa que a gente fez com barata? Ai, eu não sei! Eu esqueci na cozinha! Agora que ele não vai aceitar as desculpas! Fala que a gente faz qualquer coisa pra ajudar ele a tirar essa barriga! Coringa, a gente vai ajudar você a tirar essa barriga de algum jeito! Uma poção, sei lá! Isso! Você desculpa a gente? Sim, desculpa, por favor! Eu não vou aceitar as suas desculpas coisa nenhuma! Torçam pra eu não conseguir sair daqui! Todos vocês estarão feitos em pedacinhos fritos na minha frigideira para eu dar para aqueles monstros vilões que adoram comer humanos! Nossa, o Coringa ficou muito bravo e falou que vai acabar com a gente! Ele disse que vai fazer picadinho e dar para os monstros! Isso é muito assustador! Calma, calma, calma! A gente precisa manter a calma! Pessoal, já vai deixando muito like para a gente conseguir ajudar o Coringa a voltar ao normal! Sim! E vai deixando o seu comentário aí embaixo sobre o que a gente pode fazer para o Coringa voltar a ser bonzinho! Sim! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!